Último dia do mês de julho de 2024, bem-vindo à edição do SC Notícias e a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. E na nossa edição de hoje, noite de violência e impiedade de Caratinga, um homem foi baleado e na sequência atropelado. A PM procura pelo autor. Eleições 2024 e próximos do prazo final para o registro oficial das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. O prazo final para registro de candidatos é até o dia 15 de agosto. O cartório vai funcionar em regime de plantão de 12 às 19 horas para receber esses registros. As informações sobre um crime bárbaro registrado na capital mineira, homem estupra a ex-companheira e ainda tenta arrancar o seu útero com a própria mão. Ainda segundo relatos da mãe à polícia militar, quando ela chegou no imóvel da filha, a filha estava toda ensanguentada e a casa também estava suja de sangue. A PM em ação detido o homem que espancou e esfaqueou a ex-companheira em Belo Horizonte. A ação violenta e criminosa foi flagrada pelo circuito de segurança. Um homem morreu em uma forte colisão, uma batida, que foi provocada por um adolescente de 17 anos na condução de uma motocicleta. Atenção para o agosto felino. A prefeitura de Caratinga intensificará a castração de felinos devido à superlotação. Visita especial. Um jovem caratinguense integrante do Exército dos Estados Unidos visita familiares e conhece as dependências do 62º Batalhão de Polícia Militar. A família nos orgulha muito por estar hoje servindo ao Exército dos Estados Unidos. E você vai ver também descarte, carro e caminhonete furtados, são retirados de um rio em Divinópolis. E os bombeiros encerram as buscas, encontrando o corpo de um adolescente de 13 anos que morreu afogado em Minas Gerais. Tem vitória, comemoração, equipe feminina conquista bronze na ginástica artística em Paris. E a foto do surfista Gabriel Medina nas Olimpíadas, que viralizou nas redes sociais. Daqui a pouco a gente treina em casa e tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região. A partir de agora, jornalismo de credibilidade é no Super Canal. Música Música Música